Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Gente, hoje começou o pagamento aí do ciclo 6, sexta parcela do auxílio emergencial para o público dos trabalhadores informais, né? E muitas pessoas aí estão com dúvidas com relação à antecipação do calendário. Começou o pagamento e as pessoas que nasceram ali, por exemplo, nos meses de outubro, novembro e dezembro só vão receber no próximo mês. Então, gente, ao que tudo indica é que não vai haver antecipação do calendário. A Caixa Econômica Federal definiu esse calendário aqui que eu vou passar para vocês novamente e deve permanecer as mesmas datas, tanto as datas de recebimento como também as datas de saques e transferência, tá bom? Então, auxílio emergencial 2021, Caixa começa a pagar hoje a sexta parcela para o público geral. O pagamento da sexta parcela do auxílio vai ser feito até o dia 3 de outubro, começando hoje pelos nascidos em janeiro. Beneficiários do Bolsa Família com o NIS final 3 também receberam hoje nessa terça-feira. Então, gente, como eu falei para vocês, o calendário continua o mesmo, não teve nenhuma antecipação, tá bom? Eu vou passar aqui para vocês novamente as datas. Nascidos em janeiro recebem hoje o crédito ali na conta digital do Caixa Tem, dia 21 de setembro, que é hoje. Nascidos em fevereiro recebem amanhã, dia 22 de setembro. Nascidos em março, dia 23 de setembro. Nascidos em abril, dia 24 de setembro. Nascidos em maio, dia 25 de setembro. Nascidos em junho, dia 26 de setembro. Nascidos em julho, dia 28 de setembro. Nascidos em agosto, dia 29 de setembro. Nascidos em setembro, dia 30 de setembro. Nascidos em outubro, dia 1 de outubro. Nascidos em novembro, dia 2 de outubro. E os nascidos em dezembro, dia 3 de outubro. Então, vocês podem observar aqui que quem nasceu em outubro, novembro e dezembro, só vai pegar a sexta parcela no próximo mês, tá bom? Então, esse aqui é o calendário ali quando o dinheiro vai estar disponível na conta digital. Porque tem muitas pessoas que não conseguem mexer no caixa tem. Tem pessoas que estão com o caixa tem bloqueado. E fica esperando o calendário de saques e transferência. Então, eu vou passar aqui pra vocês também o calendário ali. Quando você vai poder sacar o recurso em espécie, ou nos caixas eletrônicos, ou diretamente nas lotéricas. Então, nascidos em janeiro, podem sacar dia 4 de outubro. Nascidos em fevereiro, dia 5 de outubro. Nascidos em março, dia 5 de outubro também. Nascidos em abril, dia 6 de outubro. Nascidos em maio, dia 8 de outubro. Nascidos em junho, dia 11 de outubro. Nascidos em julho, dia 13 de outubro. Nascidos em agosto, dia 14 de outubro. Nascidos em setembro, dia 15 de outubro. Nascidos em outubro, dia 18 de outubro. Nascidos em novembro, dia 19 de outubro. E os nascidos em dezembro também, dia 19 de outubro. Então, esse aqui é o calendário de saques e transferências. Por que é importante passar os dois calendários? Porque, como eu falei para vocês, tem pessoas que não conseguem movimentar o Caixa Tem, infelizmente. Tem gente que não sabe mexer. Tem gente que está com o Caixa Tem bloqueado. E fica aguardando ali a sua data de saques e transferências. Então, é muito importante trazer aqui para vocês, tanto o calendário de crédito. Que é quando você vai receber ali no Caixa Tem. Como também o calendário que você vai estar sacando o recurso em espécie. Tá bom, gente? Então, essas aqui são as datas atuais. Qualquer dúvida, você pode deixar aqui abaixo no campo dos comentários. E se você for novo por aqui, não perde tempo. Se inscreve em nosso canal. Ativa o sininho de notificações. Deixa o like no vídeo também, que é importante. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E fiquem com Deus.